Beleza, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de grande. Lembrando que essa é a versão de PC, mas também tem para Nintendo Switch, Sega Saturn e Playstation. Vamos explorar aqui. Podia ter um ovo de mano, né, por aqui. Só deixa eu conferir se tem mais alguma coisa para cá, opa, mais dinheirinho, eu tenho que comprar o escudo lá, pessoal, e o escudo está muito caro. Opa! Será que não tem nada aqui? Ah, eu fiquei apertando o botão, né, eu falei, não, deve ter alguma coisa aqui. Deixaram bem escondido. Então, como eu estava falando, tem que comprar o escudo lá, o escudo é muito, muito caro, oito pau cada um. Espere! Olha, o tanque das forças Garlili! O que as forças Garlili estão fazendo aqui? Será que as forças Garlili cruzaram o fim do mundo? Deve ser um engano. Não, olha, veja esses desenhos, só pode ser um tanque da Garlili. Ah, isso é novidade, esses soldados são o problema. É, eles podem ser, de qualquer forma, se eles estão aqui nas torres, então é melhor que eles não saibam que nós estamos aqui. Só vou continuar procurando itens. A seta está apontando para o outro lado. Não, está apontando lá para o outro lado. Estão procurando... Estão procurando... Estão procurando... Dinheirinho, ou item, né? Ou a vitimana, né? Pode ser também. Infelizmente não tem nada. Estou tentando... Não perder nada aqui, né? Acho que estou dando a volta nas torres, pelo que entendi. Tem que procurar uma entrada, né? Eu acho que é isso mesmo. Aqui deve ser a entrada. Não. Eu tenho que procurar uma entrada, mas... Será que eu tenho que interagir com alguma coisa? Agora estou semi perdido. É, pessoal. Estou semi perdido. Tem que entrar... Aqui. Vamos já enfrentar esse inimigo aqui. Inimigos novos. Estou continuando... Ah, esse gelado eu esqueci de ver. Ah, o gelado é o dois, ó. É os dois. Então, eu acho que se eu lançar esse gelado aqui, eu evoluo tanto a água quanto o vento. Então, vou jogar isso aqui. Porque eu estou fazendo isso aqui mais para evoluir do que para aplicar dano mesmo. Ah, não é em área não, é... Ataque 1. Grando de vida. Ahn... Vou continuar no gelado. Que eu acho que eu vou evoluir os dois, né? Mas eu não... Eu estou testando, né? Não sei se evolui os dois. Depois eu vou... Conferir se vai evoluir mesmo os dois ou não. Acredito que sim, né? Tem que evoluir a menininha, ó. Nível 15 ainda. Está nível muito baixo. Aqui não tinha mais caminho. Não, não tem. Não tem dois caminhos agora. Não, para cá não tem nada. Aqui, pessoal. Vamos pelo único caminho então. Não tem aqui para baixo. Será que é só inimigo aqui? Opa! Dinheirinho. Todo dinheiro é bem-vindo. Se for de mana, melhor ainda, né? Hum... 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 Tem um switch aqui, parece? É esse mesmo. Hum... Ok, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. Hum... Tem um switch para o lado de dentro ali. Então, esse aqui acho que é para voltar. Deixa eu ver esse aqui. Será que eu vim por aqui? Agora eu não lembro. Tem um negócio aqui no meio. Esse aqui está do outro lado. Ok, pessoal. Estou tentando entender aqui. Como está funcionando. Opa! Aqui é novo. Não tinha passado por aqui não. Vou pegar o dinheirinho. Ok, pessoal. Vamos passar por aqui. Vamos continuar. Um tanque que estoura uma parede. Tem dinheirinhos para cá. Estou tranquilo por enquanto. Só tem esse inimigo aqui mesmo. A variedade de inimigos não é o forte desse jogo. RL Vacuum. Será que é para atirar? Ataque a todos os inimigos. É um item de ataque. Não, daqui eu vim. É para cá mesmo. Opa! Pedra res. É equipamento, né? Deixa eu ver. Ué, não usa aqui? Será que é feminino só que pode usar? Não. Será que é item? Eu estou doido. Aqui, ó. Revive personagem morto uma vez. Mas ele é um item? É um anel? Não dá para entender. Tá, vamos continuar aqui. Para cá não tem nada. Acho que eu estou indo para o lado certo. Ahn, dei a volta. Está com medo de isso acontecer. Será que eu tenho que interagir com isso aqui? É, eu estou dando a volta aqui. Ah, tem aquele baú ali. Então eu não passei por ali. É, mas também... Não leva a lugar algum aqui. Amuleto morte. Mas ainda estou perdido. Será que era para cá? Não. Não tem para cá. É alguma coisa que eu tenho que fazer aqui. E eu não sei. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa para... O microfone está desligado, pessoal. Nós encontramos aqui os... Os guardinhas, né? E... Deve ser aqui, né? A saída, né? E começou a conversa aqui. Os guardinhas estão... Estranhando, né? Perguntando o que nós estamos fazendo aqui. Vocês são os guias? Vocês foram enviados para ajudar com os estudos nas torres? É, somos os guias. Sim, nós somos os guias. O chefe disse para guiar vocês por aqui. Ah, bem então. Estivemos esperando vocês. Temos problemas em encontrar a entrada dessas ruínas. Os guardinhas burros, né? Eu acho que nós somos os guias. Ok, vamos entrar lá rápido. Entraremos em detalhes lá dentro. Não sei como fizemos, mas nós entramos sem causar confusão. É, Justin? Vamos ver vocês aí. Vamos, molengas. Entrem! Ok, pessoal. Estamos aqui, disfarçados. Vou recuperar e vou salvar. As medusas jogaram um... Torre Gêmeos. Eu já salvei aqui, né? Eu já salvei aqui, né? Ah, não. Não salvei aqui, não. Esse vídeo não, né? É... Elas jogaram... Deixa eu ver aqui. Status. Eu vou dar uma olhada aqui nos movimentos, pessoal. Já volto. Ok, pessoal. Estamos aqui dentro das... O pátio, né? Das torres gêmeas. O exército aqui já montou uma... Espécie de... Acampamento, né? Aqui. Será que tem como entrar nessas cabanas? Não, né? Ok, dá um desconto, né, pessoal? Aqui é jogo de Play 1, né? Então... Claro que eu estou jogando o PC, a versão remaster, mas... O jogo originalmente lançado para Playstation 1 e Sega Saturn. Talvez a mente que a tecnologia... É... Que tinha a disposição naquela época não... Não permitia muitas... Muitas interações, né? Cuidado, Jessie, são elas. Qual o problema, Suike? Se esconda rápido. É, as três lá, Chatonilda. Que tarefa chata é essa? Harmullen está metido a estudar as torres. Talvez ele nos dê novas ordens logo. Se não tivéssemos estragado tudo na floresta nubulosa... Meu sonho de me tornar agente de campo do... Aquela foi uma experiência ruim. O trem não parava e nós perdemos meio-dia. Harmullen ficou furioso. Seu nome era Josh, aquele que quebrou o Breck. Ele vai pagar quando eu vê-lo. Vai pagar com a sua vida! Hum, elas se foram. Elas se lembram de mim. Problemas com mulheres, é? Você conhece alguns truques, é, Justin? Ei, Jessie, aquelas três mulheres... Elas falavam sobre o Harmullen. Ele... Não sei se posso lidar com ele. De qualquer modo, parece que há uma porta ali. Vamos entrar na torre antes que topemos com o Harmullen. Vamos lá. O que é isto? Deve ter algum significado, mas eu não sei qual. Algo como o círculo mágico. Ei, Justin. Ah, eu acho que vi a entrada para uma passagem bem ali. É. Oh, oh, Justin. Parece ser um beco sem saída. Você está certa. Tem uma parede lá. Mas se isso não há uma entrada, por onde podemos entrar? É. Eu não faço ideia. O último relatório dizia que a entrada provavelmente está em algum lugar nessa sala. O modo para ser jetado das torres gêmeas é descrito em detalhes. Um relatório muito ídio. Ei, essa voz... Oh, é você, Mullen? Mas o... Veja só, é o Justin. Fina. Lin! O que está fazendo aqui, Justin? Mas como vocês devem ter vindo pela muralha no fim do mundo? Pode apostar. Nós escalamos e atravessamos. Escalaram? Vocês realmente escalaram a muralha? Haha. Isso é incrível. Que proeza vocês realizaram. É. O que é tão engraçado? Não zombe de nós, seu idiota. Haha. Não, não. Você entendeu mal, Justin. Eu estou contente. Nada mais. Nesses dias é maravilhoso encontrar alguém que é tão audacioso. Já chega desse papo furado. Sai, Mullen. Deixe-nos passar ou nós forçaremos a passagem. Hehe. Se eu deixá-los passar, você entregará o último fragmento da pedra espiritual, Justin? O quê? Dá-lá a alguém como você. O que você pretende fazer com ela? Se você quer, pega bem, idiota. O que você pretende fazer com ela? Então. É como a Lin disse. Você a leva consigo, não leva? Ha! Essa pedra não é destinada a você. Entregue e eu as deixarei ir. Os deixarei ir, né? Não. Você ouviu. Não. Nós podemos deixar que ele venha e pegue a pedra como um assaltante. Pode contar com a minha espada, Justin? Fina, Justin, entregue logo a pedra espiritual. Não arrisque as suas vidas. Para trás, Lin. Se a pedra deve ser tomada à força, eu farei isso sozinho. Vamos pegá-la. Pegá-lo, Gedwin. Ok. Ixi. Justin! Ah, seu. Bem, já de pé, é? Me parece que a sua aventura lhe proporcionou um bom treinamento. Eu vou falar apenas mais uma vez. Entregue a pedra, Justin. Nem depois de morto. Não, José. Nem depois de morto. É isso que eu esperava ouvir de alguém como você. Ok. Dê tudo o que tem. Você não deve levar nenhum arrependimento com você para o além. Pare, Hermule. Já sabemos quem vai vencer. Bobagem. O vencedor ainda vai ser decidido. Pare. Pare, Justin. Você vai ser morto. A pedra espiritual no meu bolso está começando a brilhar. O círculo mágico está reagindo. Será a entrada para a torre? O que? Oh, não. Gatwin. Justin e Fina. Eles sumiram. Ei, onde está todo mundo? Justin? Fina. Água. Justin. Onde estou? Tem alguém por aqui? Olá. Alguém por perto? Justin. Sui. Gatwin. O que está acontecendo? Justin. Justin. Não adianta chamar por eles. O círculo mágico enviou apenas nós dois até aqui. Ai. A minha perna. Não se aproxime. Aliás, ela não é falando. Foi você que fez a minha irmã fazer aquelas coisas horríveis à Vila Luke. É verdade. Eu me desculpo. Que? Parece que você torceu seu tornozelo. Nada de errado com os ossos. Se não se esforçar, ele vai ficar bom. Apenas fique sentado e descanse um pouco. Onde nós estamos, afinal? E onde estão Justin e os outros? Nós estamos dentro das torres gêmeas. Um templo construído para os Incarians. Durante a civilização Angelou. Um templo para os Incarians? Olha ao seu redor. Muitos murais permanecem intactos. As asas abertas representam os Incarians. Essas asas milagrosas o transportam entre o reino humano e o espiritual. A história da humanidade começa com as lendas sobre tais asas. Vê os dois objetos brilhantes acima das asas? Pedras espirituais? Isso não pode estar certo. As lendas falam que havia apenas uma. Ah, já sei. Os espíritos, certo? As lendas angelorianas dizem que eles deram a pedra aos Incarians. Exatamente. Como você podia esperar da Fina, a maior aventureira de New Parm. Ah, você me conhece? É claro. Afinal, você tem estado em nossa lista dos mais procurados. Contudo... A verdade é, eu fiquei muito surpreso. Você se parece muito com a Lynn. Faz sentido, já que são gêmeas. Você pensa assim? As pessoas não têm falado sobre a semelhança. Ambas são bonitas e estão dispostas a aceitar desafios impossíveis. Eita! Já está de olho na outra. Vai com calma aí que é sair do Justin. Hã? Você está caçoando de mim, não? Não está caçoando não, Fieto. Ele está querendo outra coisa. Não está querendo caçoar, não. Hahaha. É bom ver que ainda tem energia para se zangar. Ok. Isto é o suficiente. Você poderá se mover agora. Consegue ficar de pé? Ah, sim. Eu acho. Obrigada. Me chame de muley. Hum... Me chame de muley. Hum... Tá doidinho. Eu sou o coronel das forças Garlírio. Sou oficial comandante da Lynn. Já deu uma carteirada, né? Já falou tipo assim. Não sou... Não sou soldadinho, não. Sou o coronel aqui. Vem em mim. Mas eu acho que devemos deixar de... De lado tudo isso por enquanto e cooperar para sair daqui, ok? Ah, sim. Eu acho uma boa ideia. Então podemos ir? Você pode andar? Sim, estou bem. Vamos. Cuidado. Essas sorrindas são frágeis. Por favor, fique atrás. Obrigada, muley. Hum... Ai, meu Deus do céu. Justin vai ser corno. Antes de começar a namorar. Será que todas estão bem? Eu espero que sim. Ai... Talvez aqui... Eu me lembro. Uma vez brilhou quando eu desafiei muley para outra luta. Fina, Gedwin, Sui. Onde estão todos? Não há ninguém aqui. Tenho que encontrá-los. E saber que estão bem. Ok, pessoal. Está aí o nosso amiguinho, sozinho. Vou aproveitar o save e salvar aqui. E no próximo vídeo vamos dar continuidade a esse jogo lindo. Delicioso. Vejo então vocês no próximo vídeo. Falou e fui. Tchau, tchau.